Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional. A circulação de vento hoje é do sul-oeste, provês e do sudoeste, fraca moderada, soprando provês com rajadas na faixa costeira de Maputo. As temperaturas máximas restadas hoje rondaram perto dos 36ºC em teto, esta que foi a cidade mais quente. A cidade menos quente foi a cidade de Cheixai, que registrou uma máxima de 24,7ºC e tivemos 27,2ºC em Maputo. Para amanhã, espera-se bom tempo em quase todo o país, teremos 28ºC em Maputo, uma mínima de 17ºC, Cheixai será a cidade menos quente com uma máxima de 26ºC, uma mínima de 19ºC, Tete terá uma máxima de 36ºC e uma mínima de 24ºC. Para algumas cidades internacionais já representadas, teremos bom tempo em todas elas, 32ºC de máximo para Joensburgo, 25ºC. Para a cidade de Capo, Nespoli terá uma máxima de 26ºC e uma máxima de 29ºC para Luanda. Para outras cidades internacionais também aqui representadas, teremos 20ºC para Lisboa, assim como para Paris, período de chuva principalmente na primeira metade do dia. São Paulo terá uma máxima de 26ºC com bom tempo, assim, Nandinho também terá bom tempo com uma máxima de 19ºC. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã.